Música Muito obrigado, valeu, esse é um carinho muito grande Esse daqui é minha coleção, o senhor está um autógrafo Ah, tá, olha aí, esse aqui o que é? Eu queria que o senhor abrisse Ah, tá, vamos abrir É um papel Ah, é? Pode rasgar aqui Ah, tem bastante coisa Olha aí, olha aí, gente Olha que lindo, hein? Tem umas fotos aí Tem umas fotos também Olha as fotos Legal, cara Eu sou amigo do Diego Diego, eu sei O Arthur, ele me falou É O Zacarias, manda o Zacarias pra mim O senhor já viu uma imitação do Zacarias? Hein? Eu sei o que você faz É, viu? Eles mandaram alguma coisa pra mim Ai, que emoção está aqui no Dedé? Olha É uma emoção tão grande Depois de tantos anos Vi ele no picadeiro Ele nos palcos Ai, meu Deus, que emoção Quando eu vejo o Dedé Me dá tanta recordação bonita Tanta coisa emocionante Dos Trapalhões E ele está aqui hoje O Dedé Santana dos Trapalhões Valeu, viu? Uma homenagem ao eterno Zacarias E ele está aqui Música Bota a foto agora vai, bota a foto Esse aqui é de presente para o senhor Eu não sei se o senhor tem na sua coleção Se você quiser pôr no site lá O Vitor, colocar lá na página do senhor É um disco completo Não tem não Caraca Dedé Não, não tem Opa, beleza Música 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 Música